Fala galera, tudo bem? Olha só pessoal, dá uma olhada nessa máquina aqui que acabou de chegar para nós, a nova carretilha da Shimano Curado BFS. Quer saber mais sobre essa carretilha? Então segura aí, depois da vinheta, vídeo completo com todos os detalhes dessa máquina aqui. Fala pescadores, olha aí pessoal, então o vídeo completo hoje, super lançamento da Shimano, disponível na Hobby Pesca. Pessoal, para mais informações, nós vamos deixar aqui embaixo o nosso WhatsApp para mais informações, porque um produto novo acabou de chegar para nós na Hobby Pesca. Então mande um WhatsApp, chama nós para você que tem alguma dúvida, tá bom pessoal? Pessoal, olha só, carretilha BFS Curado da Shimano. Para você que pesca Black Bass, Robalo e Tilápia, essa máquina aqui, uma ótima opção para a sua pescaria pessoal. Carretilha, essa carretilha é composta por 8 rolamentos, uma carretilha compacta que pesa somente 175 gramas, tá bom pessoal? Pessoal, essa carretilha, ela tem 8 libras de drag, é uma carretilha finesse que o pessoal chama. A carretilha é para você pescar saikanga, tilápia, robalo e também Black Bass. Aqui você vai usar linha extremamente fina e linha de qualidade, tá bom? Olha o acabamento dessa carretilha. O recolhimento dela é um recolhimento de 8.2, tá bom pessoal? E essa carretilha, ela já vem com aquele sistema Ragnet, que é um sistema que transforma um metal bruto numa engrenagem. Eu vou deixar também na vinheta para vocês entenderem o que é esse Ragnet, tá bom? Olha que carretilha bacana. Olha, eu vou dar um zoom aqui para mostrar para vocês aqui o carretilha dessa carretilha. Olha que carretilha bacana pessoal. Uma carretilha extremamente leve, tá bom? Olha que legal, tá bom? Então é isso aí pessoal, vídeo de hoje a gente apresentou e falou para vocês da nova carretilha curada BFS, tá bom? Para mais informações vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo, do vídeo, o nosso WhatsApp, tá bom? Peço aí pessoal, por gentileza, vai aqui embaixo, dê o seu like, compartilha os nossos vídeos com os teus amigos pescadores, tá bom? Um grande abraço, valeu e até mais.